Oi meus amores, tudo bom com vocês? Gente, vou estar fazendo esse vídeo hoje pra vocês respondendo perguntas que são as dúvidas que vocês estão deixando mais nos últimos vídeos no Instagram, é bastante dúvidas que vocês têm e eu acho muito legal e interessante, pelo menos a cada dois meses a gente está fazendo um vídeo pra vocês respondendo perguntas e esclarecendo as dúvidas de vocês, por isso eu vou estar aqui fazendo esse vídeo hoje porque nos últimos dias teve muitos comentários de perguntas de vocês e a pergunta que mais teve que vai ser a primeira pergunta que eu vou estar respondendo pra vocês é sobre a minha irmã, a Cacá Anny, o que aconteceu com você e a Cacá? Vocês brigaram? Anny, a Cacá foi embora? Anny, por que a Cacá não aparece mais nos vídeos? Cadê a Cacá? Gente, eu recebo isso até no direct de pessoas querendo saber Pessoas, eu só sei de uma coisa, um começa a responder o outro embaixo falando Ah, elas brigaram sim, ah, elas discutiram, a Cacá deve ter ido embora, ah, que não sei o que, gente Primeiramente, eu vou começar respondendo essa pergunta antes de chamar ela pra aparecer O que eu quero falar assim pra vocês, gente, eu e o Reginaldo, a gente escolheu sim ter uma vida pública Eu e o Reginaldo, a gente somos os youtubers, vocês estão entendendo? Mas quando eu digo pra vocês que a gente quer os youtubers, é porque a gente sim gosta de ter uma vida pública A gente gosta de ter uma vida exposta, de estar o tempo inteiro na frente de uma câmera A gente não se importa de estar sendo gravado toda hora, vocês estão entendendo? Mas a Cacá, ela não é, vocês estão entendendo, gente? A Cacá, ela não gosta de ter a vida dela exposta o dia inteiro Ela não tem a vida dela exposta numa rede social, no YouTube Então eu queria falar pra você que é chato, é inconveniente, a pessoa tá aqui na minha casa de visita E eu ficar o tempo inteiro Cacá, desce aqui pra baixo, Cacá, senta aqui no sofá que eu vou estar te gravando Cacá, eu vou gravar, hein, você tem que aparecer, vem aqui, vem aqui, você tem que aparecer Gente, isso é chato, é inconveniente Gente, em momento algum eu quero deixar ela desconfortável dentro da minha casa Em momento algum eu quero estar toda hora Cacá, levanta, vem aqui, senta que você vai ter que aparecer Você é obrigada a aparecer Eu até respondi ontem no Instagram isso daí explicando pra vocês que não aconteceu nada, gente O que aconteceu é que simplesmente não é todo momento que ela quer aparecer no vídeo Não é em todo momento que ela quer estar aqui sendo gravado, vocês estão entendendo? Eu não quero ser inconveniente com a pessoa Eu respondi no Instagram ontem, ela também apareceu no Instagram ontem Onde a gente explicou isso daí pra mim pra vocês lá no Instagram E também ela falou isso pra vocês Ela falou que também não quer ser aparecida toda hora Quem lembra do domingo que a gente foi pra praia? Gente, ela não foi pra praia no domingo Porque no sábado ela foi pra uma festa, ela foi pra uma balada E ela chegou de madrugada Então no domingo ela tava cansada, então ela decidiu ficar dormindo Ela quis ficar dormindo, vocês estão entendendo? Agora eu ia obrigar ela Não, Cacá, você não vai descansar Você vai levantar e você vai pra praia Porque eu sou obrigada a gravar você na praia Se você tá entendendo, a gente não é assim Então agora a Cacá vai vir aqui, que ela tá aqui esperando pra aparecer Pode vir pra esclarecer pra vocês Fala, Cacá, igual você falou no Instagram O que você falou, pessoal? Oi, gente Nós não brigamos Nós somos muito unidas Mas não é o tempo todo que eu estou, né? Assim, adequada pra aparecer Que nem hoje mesmo, eu tô sem chapinha Eu tô numa preguiça, num calor pra fazer chapinha aqui Que não tem como Então Mas Me sigam no Instagram Que lá eu sempre apareço E falam É verdade, toda vez Tipo, se a gente tá gravando E ela tá mal arrumada Às vezes ela até sobe lá pra cima pra ela não aparecer Eu me escondo Eu me tranco no banheiro Às vezes eu não quero aparecer de jeito nenhum Porque ela tem vergonha Porque eu tenho vergonha Mas, né? Quem sabe um dia eu terei um canal no YouTube E aí vocês vão ficar por dentro de tudo da minha vida Mas, por enquanto, a vida é deles É Então, e às vezes não é nem só com ela Às vezes as pessoas comentam muito sobre a Mari e o Willian É a mesma coisa A gente às vezes vê ele, vai lá na casa deles Ou eles vêm aqui em casa Mas não é em todo momento que eu vou chegar e falar assim Mari, dá um oi pro pessoal Mari, você tá quer aparecer no vídeo? Gente, não é todo momento que a pessoa quer estar aparecendo Vocês estão entendendo? Às vezes a pessoa tá desarrumada Então ela não quer aparecer Isso acontece com todo mundo Então, é só um esclarecimento pra vocês Pra vocês verem que realmente não aconteceu nada E tá tudo bem Me siga no Instagram Vai tá aqui na descrição do vídeo Então, a segunda pergunta é Aonde vocês vão passar o Natal e o Ano Novo? Também tem bastante pergunta desse tipo E a gente quer já esclarecer pra vocês Que assim, ó O Natal, o Natal, gente Já significa família Já significa união A ceia de Natal Então a gente vai tá fazendo sim O nosso Natal aqui em casa Com ceia Com todo mundo unido Com a família reunida Mas no Ano Novo A gente tem outros planos No Ano Novo A gente quer fazer uma coisa diferente A gente quer passar o Ano Novo na praia O Réveillon na praia Ver os fogos na praia A gente tá muito ansioso por isso acontecer Mas assim que a gente tiver tudo decidido Certinho Onde a gente vai O que a gente vai fazer A gente vai tá atualizando vocês Vai tá falando pra vocês Pra vocês saberem direitinho Como que vai ser o nosso Ano Novo Porque também o Ano Novo Tem que ser um dia muito especial, né É dia de festa É comemoração Pra gente ter o ano de 2019 Aí tudo feliz, animado Mas a gente vai tá falando tudinho pra vocês Tá bom? E a terceira pergunta é Por que a Laurinha não faz mais natação? Gente, desde a época que a Laurinha fazia natação E ela parou assim do nada Surgiu muitos comentários sobre isso Até hoje Vocês ainda perguntam Por que que a Laurinha parou de fazer natação? Então eu vou explicar pra vocês que assim, gente Na época que ela fazia natação Ela era bebezinha Vocês sabem disso Vocês lembram? Quem aí lembra, né? E ela tinha horários pra dormir, gente Bebezinho assim de 9, 10 meses Ela tinha horário pra dormir E ela fazia natação na parte da tarde Então ela sempre dormia entre as 4 e meia 4 horas, 4 e meia Só que a natação era 3 horas da tarde Então ela fazia natação direitinho Só que aí, gente No final do ano O horário mudou Vocês tão entendendo? O horário que nem muitas cidades aí muda Atrasou o horário E aí, o horário dela fazer natação Era o horário dela dormir Entendeu? Então quando a gente chegava lá na academia Pra ela fazer natação Ela pegava no sono e dormia E aí ela não acordava Ou então se a gente fazia ela ficar acordada Pra ela fazer natação Ela ficava muito enjoadinha Então ela não participava Ela só chorava dentro da piscina Ela queria sair Ela gritava Então já não tava sendo mais uma diversão pra ela Porque ela é uma criança que ama água Entendeu? Só que como ela é no horário dela dormir Você que é mãe sabe que criança Quando é hora de dormir Faz aquele berreiro Fica enjoadinha Ela não quer fazer o que a gente quer que ela faça Então a gente acabou tirando ela da natação Mas tá aí uma meta pra 2019 Um plano que a gente tem Já no começo de 2019 A gente vai colocar a Laurinha de novo na natação Pra ela brincar bastante Porque a gente pensa numa criança que ama água A Laurinha ama piscina Ela ama água Então a gente vai tá colocando ela de novo na natação Agora ela tá maiorzinha Então ela vai aproveitar mais Ela vai brincar mais Vai participar das atividades Porque na natação tem atividades pra fazer Então tenho certeza que a Laurinha vai amar muito mais Fazer natação agora E essa meta Porque agora também Por ela já tá maior Ela tá com um ano e sete meses Ela não dorme mais toda hora Entendeu? Às vezes ela nem dorme durante o dia Ela só vai dormir à noite Então vai dar certinho Ela vai amar fazer natação agora E a próxima pergunta que também tá tendo É Anny Quando que a sua mãe vai embora? Gente, os planos que a gente combinou É que ela vai voltar pra rancharia É mais ou menos entre o dia 5 e 6 de janeiro É bem no comecinho de janeiro mesmo Mas o que a gente vai fazer? A gente vai tá indo levar elas embora Levar minha avó Minha mãe e a Cacá embora Então a gente vai de carro Tá bom? Pra vocês já saber certinho Vai todo mundo de carro A gente vai levar elas até a rancharia Pra deixar elas lá em segurança Do mesmo jeito que elas vieram de carro A gente vai levar elas de carro também Porque de carro é muito mais confortável O Reginaldo pode ir parando no meio do caminho Não é que nem o ônibus que vai diretão, né? Então assim que minha mãe quiser descer Quiser comer Quiser descansar um pouco A gente de carro A gente consegue fazer isso tranquilo Então só pra vocês saberem Entre o dia 5 e dia 6 de janeiro Eles já vão tá indo embora E a gente vai levar eles até a rancharia, tá bom? Mais uma vez A Cacá vai ter que ir de ônibus, né? Porque como ela é mais nova da história Então ela vai de ônibus E no carro vai o Reginaldo A minha mãe na frente Eu, a minha avó atrás E a Laurinha na cadeirinha E aí nós vamos direitinho de carro E a Cacá vai de ônibus à noite, tá bom? E a próxima pergunta Que toda vez que a gente faz um vídeo fora de casa Tem essa pergunta Como que cabe todo mundo nesse carro? Como que vocês fazem pra sair de carro Com tudo isso de pessoas? Gente, primeiramente a gente quer falar Que todo mundo sabe Que o carro tem 5 lugares Então o que a gente faz? Quando a gente vai num passeio aqui perto Que é dentro da cidade A gente vai E o Reginaldo faz duas viagens Ele faz a primeira viagem Deixa a gente no lugar Volta, pega o restante de pessoas E leva a gente lá, entendeu? Ele faz duas viagens Agora, quando a gente vai pra um lugar mais longe Como o dia da praia A gente vai algumas pessoas com o nosso carro E algumas pessoas vão de Uber, entendeu? Porque aí não compensa o Reginaldo fazer duas viagens De carro Porque aí fica muito caro Esse carro nosso gasta muita gasolina Então compensa mais ir de Uber Então o Reginaldo faz uma viagem de carro E o Uber faz a outra Com o restante das pessoas, entendeu? E a próxima pergunta também Que teve desde o dia Que a minha família tá aqui na minha casa É, Anny Como que coube todo mundo Endendo nessa casa pra dormir? Aonde dorme todo mundo? Gente, eu vou explicar pra vocês Aqui em casa Fora a nossa cama de casal A gente tinha mais dois colchões de casal E dois colchões de solteiro Entendeu? Então o que a gente faz? Na nossa cama de casal Que é a cama nossa nova A Cícia tá dormindo nela Então a Cícia dorme no nosso quarto Sozinha No outro quarto da Laurinha Tem um colchão de casal no chão E tem um colchão de solteiro no chão Então no colchão de casal Dorme a minha mãe e minha avó juntas E no colchão de solteiro Dorme a Cacá Entendeu? E aqui na sala Eu e o Reginaldo A gente dorme no outro colchão de casal Eu, o Reginaldo e a Laurinha E aí o tio do Reginaldo e o João Ele dorme no outro colchão de solteiro Gente, coube todo mundo tranquilo Tá todo mundo confortável Todo mundo dorme a noite inteira feliz e alegre Quando é de manhã Todo mundo vem aqui pra sala Todo mundo fica junto E o Reginaldo guarda os colchões Tudo no quarto Fica tudo certinho Tudo numa boa Tá todo mundo confortável, tá bom? Podem ficar tranquilos E aí a última pergunta Pra esclarecer aqui Todas as dúvidas de vocês é Cadê aqui? Sétima pergunta Vocês pretendem morar em rancharia? Gente, essa pergunta também tem bastante Mas eu queria falar pra vocês assim, meus amores A gente não pretende morar em rancharia Por quê? Como vocês sabem A gente tem a nossa casa aqui em Santa Catarina A nossa casa é uma casa financiada Pela Minha Casa Minha Vida Então a gente paga ali todo mês A parcela da nossa casa É um bem nosso que a gente adquiriu E que a gente tá pagando todo mês E fora isso, gente A gente tá imobiliando a nossa casa aos poucos Você que acompanha a gente sabe A gente cada dia Graças a Deus a gente conquista alguma coisinha A gente tá imobiliando a nossa cozinha Acabamos agora de imobiliar a nossa cozinha Com móveis planejados Então pensa Como que a gente vai largar tudo aqui Nossas coisas Pra ir morar em rancharia Pra pagar um aluguel Pra começar tudo do zero de novo Gente, não dá, entendeu? A gente tem nosso cantinho aqui A gente tá lutando pelas nossas coisinhas Tão pagando nossa casa Tão imobiliando pouco a pouco Então não tem como Do dia pra noite A gente abandonar tudo aqui E morar numa outra cidade Onde a gente vai começar do zero Onde a gente vai começar a pagar aluguel Entendeu? Então não é assim A gente agora Tem o nosso cantinho Então a gente não pretende mudar de cidade A gente não pretende Embora pra rancharia Se mudassem pra rancharia Do dia pra noite, tá bom? Então é isso, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo E que eu tenha esclarecido Todas as dúvidas de vocês Porque, gente Pensa no tanto de perguntas Que vocês fazem pra gente E eu gosto muito de fazer Esse tipo de vídeo Pra estar esclarecendo Pra estar respondendo Porque, às vezes, não é todo mundo Que a gente consegue responder Nos comentários Esclarecer a dúvida De um por um Então eu amo fazer esse vídeo Pra estar aqui esclarecendo vocês Tá bom? Então, ó Deixa seu like Se inscreva no canal Se você é novo por aqui Ativem o sininho Pra vocês receberem Todas as notificações De quando a gente postar vídeo novo Siga a gente lá No nosso Instagram O link tá aqui na descrição do vídeo Lá no nosso Instagram É a rede social Que a gente mais usa Então a gente tá postando lá Stories todos os dias Tá bom? Um super beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!